Oi Ela é a turma da maloca, ela quer se envolver com quem saiu da lama Pois tá contando alto, pois tá tendo uma fama Dispulei por todos os estados e pra cada estado é mais de três gatona Me chamar de namorado, mas sabendo da outra Ah, essa vida louca um dia vai me matar Mas enquanto ela não acaba, deixa eu marular Ah, essa vida louca um dia vai acabar Mas enquanto ela não mata, eu vou comemorar Ah, essa vida louca um dia vai me matar Enquanto ela não mata, deixa eu marular Ah, essa vida louca um dia vai acabar Mas enquanto ela não mata, eu vou comemorar Mas enquanto ela não acaba, eu vou comemorar Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Ah, a turma da maloca, ela quer se envolver com quem saiu da lama Pois tá contando alto, pois tá tendo uma fama Tempo todos os estados e pra cada estado é mais de três gatona Me chamar de namorado, mas sabendo da outra Ah, essa vida louca um dia vai me matar Enquanto ela não mata, deixa eu marular Ah, essa vida louca um dia vai acabar Mas enquanto ela não mata, eu vou comemorar Ah, essa vida louca um dia vai me matar Mas enquanto ela não acaba, deixa eu marular Ah, essa vida louca um dia vai acabar Enquanto ela não mata, eu vou comemorar Mas enquanto ela não acaba, eu vou comemorar Enquanto ela não acaba, eu vou comemorar Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Uh, 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 uh Obrigado.